O Caminhoneiro do Mal Era uma vez um homem chamado Carl, ele era um caminhoneiro, era um dos melhores da cidade, mas tinha seus inimigos, como Chris, o chefe de uma gangue. Ele não gostava de Carl, porque Carl já entregou eles para a polícia, por terem matado uma pessoa, e Chris queria vingança. Uma noite, já se passa da meia-noite, Carl estava dirigindo seu caminhão em uma entrega, mas a gangue de Chris chega e metralha o caminhão, e Carl é fuzilado e morre. A gangue foge do local, enquanto o sangue de Carl escorre pelo caminhão. Um ano depois, a gangue de Chris estava dirigindo pela mesma estrada, onde aconteceu a tragédia. Quando eles passam pelo local, eles escutam uma buzina de caminhão. Eles diminuem para ver o que está acontecendo, e o caminhão aparece batendo no carro de Chris, fazendo ele sair da estrada, e capotando. O caminhão chega perto do carro, e Chris estava vivo, só que tinha um barranco perto dali. O caminhão acaba arrastando o carro de Chris para perto do barranco. Chris implora por misericórdia, e então aparece o fantasma de Carl, todo deformado, dizendo, eu não vou ter misericórdia, você não teve comigo, então deve pagar o caminhão. E empurra, sem piedade, o carro de Chris, fazendo ele pegar fogo, enquanto capotava. E lá de cima, o caminhão buzinava e acelerava, e depois o caminhão vai embora. Então, tome cuidado se for passar pela estrada, porque o caminhão de Carl está te esperando. O caminhão de Carl, o caminhão de Carl.